Salve, salve aí rapaziada, tudo beleza? Tudo firmeza? E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje galera, voltamos com a série Rumo ao Estrelato O Guedão da Massa... O Gu... O Guedão da Massa tá de volta na área e aqui no América Mineiro Não deu certo lá a transferência pro Bursley O Luan acabou de chegar aqui Não deu certo a transferência pro Bursley, lá Inglaterra E ele volta aqui pro América Mineiro Pra tentar ajudar o América a se classificar pra Libertadores Tá aí o nosso jogador, o Guedão da Massa Embora ele seja centro-avante, ele não é nenhum artilheiro Ele tem apenas 6 gols na competição, 3 assistências Tem a pontuação média de 5.9 e 42 jogos disputados Tá mais do que na hora do Guedão começar a fazer gol pra valer nesse campeonato Nosso próximo jogo é contra a Ponte Preta A gente vê que a Ponte Preta atravessa uma ótima fase E a gente confere ali que o nível de confiança do treinador é de 100% Em cima do nosso centro-avante A condição física dele é a ideal pro jogo Embora não seja um grande artilheiro, com certeza é muito importante aí Pro comandante do nosso time Então vamos lá avançar o tempo Vamos lá, América Mineiro e Ponte Preta Vamos lá então, estádio Moisés Luccarelli recebendo Ponte Preta E a América Mineiro é a 35ª ou 36ª rodada do Campeonato Brasileiro E vamos lá, boa sorte pro nosso Coelho Já pediu ali o Guedão e posta na bola pela primeira vez Já segura um pouquinho Acaba sofrendo a foto, o juiz mandou seguir Toma cuidado aí, olha a bola sai que é sua, Guedão Chega próximo do G4 Tira, tira fora, tira fora Já bateu E passa muito perto, galera Quase, quase que a ponte abre o placar aqui em Campinas Vamos conferir um replay Não deu pra ver muito bem lá de trás Agora sim, mas passou muito perto Nossa, só tinha bola vai pra fora Não vem carregando, já passou por dois, vem conduzindo Passa, passa, vai sozinho agora Guedão Isso, boa bola Tentou devolver ali, acabou não dando certo Boa Vamos, Guedão Abre o espaço, daí dá pra bater, daí dá pra bater, daí dá pra bater Meu Deus do céu Que pancada na trave Primeira chegada do Guedão Com o perigo ali Que pancada de perna esquerda e a perna direita acabou, hein Quase, quase que a gente abriu o placar aqui em Campinas Grande momento do nosso centroavante Que infelicidade, a bola bateu na trave Foi nas costas do goleiro Mas a bola acabou não entrando Não jogou na ponta ali Calma, 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 calma Boa bola, agora vai Vamos, América Tem que fazer esse gol, a gente tem que encostar no NG4 Ele não recupera Hum, aí tocou errado A bola vai pra fora Isso, já protegiu, ele já tomou Vamos embora Recebi o Guedão Já se livrou na marcação Opa, é falta nele, seu juiz O juiz disse que não foi nada, segue o jogo Lá vem ponte Fica por aí mesmo Hum, olha a bola na cara do gol Vai fazer o gol Aí não tem o que fazer, né A vaga vacilou João Vitor saiu na cara do gol Aí não tem muito trabalho Tocando o cantinho Do goleiro abre o placar O time da Ponte Preta aqui em Campinas 1x0 uma carga O Wellington Paulista protege Valoriza a falta de bola do time da Ponte O Rainer já escapou O Rainer vai endiabrando ali A nossa zaga Pelo amor de Deus Quase o segundo gol da Ponte Já pediu ali Recebeu Já passou por um Boa É falta nele, seu juiz Recebe a falta por baixo Vai pintar cartão Amarelo Camino número 21 Da Ponte Preta Olha lá Como pegou Saiu da primeira falta E na segunda Não teve jeito Tomou nas pernas O Guedão Vai pro chão Pega a bola aí Isso, coroa Bate daí Guedão Explode na zaga Vamos lá Tem mais Tem mais Ah não Vamos lá Ganha essa bola Deu de graça O contra-ataque Pro time da Ponte Lá vem uma turma Vai vir levantar Vai vir levantar A bola na área do coelho Afasta de qualquer maneira Olha a batida A bola vai pro cima Vamos por conta do ar De cinco minutos Já cresce Quem sabe ainda dá Olha Vamos lá Vamos lá Goleirão Vambora Goleirão Aí não dá Né E aí Toma o segundo gol Como que esse time Quer chegar em algum lugar Puxando o contra-ataque Desse jeito Deu de graça O gol Para o Elton Paulista E faz dois a zero A Ponte Preta Aí não tem jeito A Ponte agradece Dois a zero Para cima Do América Mineiro Experimenta daí Guedão Ah deu de longe Já isolou Mas é isso aí Tem que chutar para o gol Se não chutar Não faz Mas é isso aí Guedão está no treino No chute de longe Tem que arriscar mesmo E aí Fim de papo Aqui no Moisés Bucarelli A Ponte Fatura E o seu dever de casa Dois a zero Para cima do Coelho E vamos lá Ver como ficou A classificação Depois dessa partida Bom pessoal Depois dessa derrota Nós caímos uma posição Estamos ali na nona colocação Com 49 pontos São três gols de saldo E o quarto colocado Ali o Atlético Paranaense Tem 59 Pelo jeito o Atlético perdeu Não deve ter perdido Acho que jogou sim Não perdeu E perdemos a chance De chegar um pouquinho Mais próximo E vamos lá Agora Encarar o Palmeiras Olá rolando Aqui no Allianz Parque Para Palmeiras E América Mineiro Olha que habilidade Dudu Tentou fazer a graça E insistiu na firula Acabou perdendo a bola Mas insiste Quase que toma Bora E o esquerdo Já descorou ali Está vindo aí Descendo Em velocidade Boa bola Tentou fazer a finta Ver o desarmem Por baixo Está vendo Dudu Descendo pela esquerda Com velocidade Bola rolando Para o meio O Gabriel Que cheio Chega A marcação Por baixo Batida Vai para fora Que susto Achei que o seu bola Tivesse entrado Vamos conferir No replay Bola rolando No meio Bola acabou sobrando Batida forte Para fora Ali à direita Para o nosso goleirão Boa bola Soltou para o Guerdão Joga na área Guerdão Joga na área Do cruzamento O Guerdão A bola ainda sobra O América Bora Isso O Guerdão Já recuperou Estava esperto O jogador do Palmeiras Tomou a bola Achei que vai lá Guerdão Agora Isso Boa bola Olha a batida Aí não Guerdão Aí não Capo de 1 Bora Guerdão O pé Falta Falta Dura Para cima Do Guerdão Vamos ver Vai sair Cartão Maravilhoso Edu Bracena Levantou Ali Saiu Na marcação Mas as pernas Ficaram De conferir O rapa Por baixo Vai para o chão Vai para o sol Qual o caminho Número 9 Do América E lá Vem bola Na área Aperta aí Aperta aí Isso Aperta 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 que ele entrega Isso Mas chega Junto Chega junto Aqui Aí eu fico Igual bobo Aqui Se ninguém Chegar junto Bora 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 Olha o Palmeiras Chegando Afasta De qualquer maneira O goleirão Fica por ela E boa Boa Bora Aí Aí a gente Não consegue Armar o contra-ataque O Palmeiras Vem chegando Meu Deus do céu O quadro O Palmeiras Está no placar O Allianz Está bravo O nosso goleirão Olha o toque de calcaiaque São na cara Do gol Bateu para fora Olha a bola Olha a bola aberta Para o Luan Chegando o Palmeiras Mais uma vez Bola Batida O goleiro Defendeu Toma ele Contra-ataque Agora Dê com ele O Guerdão Está morrendo O Guerdão Vai na bola Olha o lançamento Afasta De qualquer maneira Primeira chegada Com o perigo Do Guerdão Acho que Uns 84 minutos O Guerdão Olha aí Tira daí Balança essa bola Mano Está impedindo Sai do impedimento Sai do impedimento Sai do impedimento E tome o sarrafo E o juiz Nada Boa bola Vamos embora Ninguém chega Boa bola aberta Tocou no meio Para fazer Um gol Fernando Pras Conseguiu um empate Fora de casa Não é De todo mal resultado E a Pituárbico Fim de papo Palmeiras 0 América Mineiro Também 0 Mais um relatório De evolução Aqui O drible subiu Para 82 A força no chute Para 72 A cabeçada Subiu Para 60 Aos pouquinhos Vai melhorando E a primeira temporada Ainda É bom A gente lembrar Agora sim Vamos lá Jogar Em casa Mais uma vez No estádio Independência Contra O Internacional Que é o vice-líder Do campeonato Quem sabe Uma boa vitória Para cima Do vice-líder Seria excelente Que não Mais uma vez Entre os titulares E vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa, já tomou a bola Isso, isso, Guadão Vem conduzindo, vem conduzindo Boa bola Vem chegando o América É só cruzar pra bater pro gol Que golaço Tá lá, caraca Vai pra rede Nosso centroavante caminhão número 9 Guadão da massa, é isso aí Chama a torcida Pra junto de vocês, vamos pra rede Tudo que o América Precisava aqui no comecinho da partida Uma pancada na gaveta Do goleiro do Agora, o América do placar Que olhinha, que que é isso? Pega essa, goleiro Pega essa Bruno Bairro Jogo na O, olha o Willian ali E o corpo deve saber impedimento Meu Deus do céu Pega a defesa do Coelho Aberta, batida pro gol Que defesa do goleiro Hora de ligar o contra-ataque Vamos que vamos O Guadão já recebe Já inverteu a jogada lá do outro lado Buscando O lateral direito Vá se meio aqui, perdi a bola Vem chegando o Inter com o Vitinho Jogou na frente pra Valdívia Bola no meio Batida pro gol Gol e é o gol Gol do Inter E o Guadão acabou perdendo a bola Queiro de novo O lance do gol do Inter Tá aí o Bruno Bairro Comemorando O gol do Inter E deixa tudo Igual com a cara aqui no Independência Valdívia Subiu bem o Guedão Já escorou de cabeça Lá vem a América Boa bola aberta, é pra chegar O Guedão tá pedindo, bate daí Guedão bateu sem direção Mas estamos chegando mais uma vez Mas confira aí no replay Olha que contra-ataque Muito bem Gramado ali pelo ataque Do América rolou, mas o Guedão bateu mal Sem direção Toma essa bola, meu filho Tá doidinho pra tomar o segundo gol Boa Guedão, isso aí Ah, o cara é muito burro Isso sim, cara O Guedão, mora Opa, é falta nele Já tomou o rapa por baixo Mais uma vez vai sair cartão amarelo Pô, mas nosso time Os caras pedem a bola de besteira Não tenta uma jogada Ali, ó Toma o rapa Vai pra baixo Vai pro chão Mergulha ali na poça d'água Escorou de cabeça Isso Olha a batida de longe Ela vai pra fora Isso aí tem que arriscar Não tem jeito Mas é deixar pros caras Tocar a bola e as pernas Então a gente tem que arriscar o chute Boa, boa bola Foi pro chão de novo Os caras batem demais Sendo caçado em campo E cartão vermelho Indiscutível Cartão vermelho pro capitão Winter Levantou ali Olha a tesoura Criminosa Criminosa a entrada Não precisa valorizar tanto Né, Guerdão Eu dei uma de Neymar ali Vamos já Joga assim Joga na área Joga na área Isso, isso, isso Já fez o giro Vem a marcação Por baixo Tomou a bola E apita o árbitro Mais um empate Infelizmente Deixamos A Biclar escapar Por entre os dedos Aqui Não deu certo Infelizmente Tomamos um gol de bobeira Mas é isso aí Vamos ver como que fica A classificação Depois desse novo empate E é isso aí Depois desses três resultados Nesse episódio Uma derrota E dois empates Caímos Da oitava Colocação Pra décima Primeira Colocação Com 51 pontos E o quarto Colocado Com 63 O que resta É tentar fazer O máximo de vitórias Possíveis Pra fazer um bom campeonato Então é isso galera Espero que você tenha gostado Do retorno Da série Rumo ao Estrelato Ganhado na massa na área Mais uma vez Se você gostou Conta com o seu like Compartilhe o vídeo E claro Se você é novo Não deixe de se inscrever Tamo junto galera Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau